Música Iniciando a categoria musical na pista Centro Integrado de Educação Musical CIEM Regente Henrique Roberto Franco e coreógrafa Ariadne Roberta Franco Ordem de apresentação em aberto CIEM Centro Integrado de Educação Musical em julgamento CIEM Centro Integrado de Educação Musical CIEM Centro Integrado de Educação Musical Vamos lá. 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 Vamos lá.